Para comemorar o primeiro aniversário de instalação do Clube do Xatriz, em Januária, foi realizado um torneio entre os praticantes. O torneio aconteceu no Servir e reuniu 16 inscritos. Foram seis horas de concentração, estratégia, análise, até conhecer o grande vencedor. Depois de cinco rodadas, Ricardo Menezes veio e volta para Montes Claros, levando o troféu de campeão. Não é difícil. A dificuldade está na nossa cabeça. E qual o benefício disso? O benefício é, por exemplo, cálculos, matemática, interpretação de texto, o português ajuda muito a elaborar redação, comunicação, histórias. Porque, por exemplo, para você conhecer os campeões mundiais e jogadores de destaque, você tem que pesquisar, tem que ler, porque um ou outro acaba inspirando em alguém. E a minha inspiração mesmo de estilo de jogo é Guelho e Kasparov, ex-campeão mundial. Por diferença mínima, o representante de Januária, Paulo Sérgio Gusmão, ficou em segundo lugar. É pessoal de Montes Claros, assim, tem mais tradição no xadrez, joga mais tempo. E aí veio uma vande lá, o pessoal muito forte, né, já disputa torneios estaduais há muito tempo, né. Mas eu considero que a segunda colocação foi muito boa aqui para Januária, né. E estou muito feliz com esse resultado. O evento foi considerado muito positivo. Por todos, já que o clube, em apenas um ano, tem atraído adeptos. O nascimento é o presidente do Clube do Xadrez em Januária. Ele e os demais participantes têm comemorado os avanços que esse esporte tem contribuído. O xadrez, como esporte, ele já foi muito bem definido. E também como uma atividade cognitiva, já vem sendo trabalhado em escolas. Agora a nossa cidade já tem uma lei onde vai ser como instrumento de aprendizagem nas escolas municipais. Então esse torneio veio para mostrar como é o xadrez, como pode ser divertido, trazer novos jogadores e também aclamar os nossos jogadores já veteranos que estão aqui com esse torneio. Nossa intenção mesmo é convidar as pessoas para que possam ver, participar e querer aprender. No nosso clube aqui tudo é gratuito, você vem, aprende, participa, participa dos torneios. Alguns são as inscrições gratuitas, outros têm uma taxazinha simbólica para premiação. E é isso, muito contente com esse torneio que a gente teve aqui hoje. Cada vez mais o xadrez se fortalecendo aqui com o clube, né? Ah, isso. O xadrez está crescendo a passos largos aqui na cidade, na nossa cidade de Januária, graças a Deus, né? Aqui já foi aprovado recentemente aqui na Câmara um projeto de xadrez nas escolas, sancionado pelo prefeito. Então eu acho que o xadrez encontrou um celeiro para crescer junto às nossas crianças. Eu acho que o xadrez tem um grande futuro na nossa cidade. A prática do jogo de xadrez desenvolve habilidades como memória, concentração, planejamento e tomadas de decisões. O clube do xadrez de Januária funciona todo sábado, a partir das 16 horas no Servi.